Então pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a detectar um pulso rápido causado por um sensor de câmara. Então o sensor detectou um pulso rápido e a gente vai conseguir ler através de uma entrada rápida do CLP. Então pessoal, para você detectar um pulso rápido de um sensor, você precisa de usar uma entrada rápida do CLP. No caso um contador normal, se você tem uma velocidade de detecção que não seja muito rápida, você usa direto a entrada digital do CLP. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente colocou um motor com uma peça metálica na ponta dele. À medida que ele for girando na velocidade lenta, o sensor vai detectar. Então o sensor de campo seu, pode ser qualquer tipo de sensor, você alimenta o sensor e joga o sinal de entrada dele na entrada digital do CLP. No caso do CLP que a gente está usando aqui é um CLP da Delta, é o DVP-SS2. Cada CLP, gente, ele existe a entrada rápida correspondente dele, então você tem que ter que olhar no manual. No caso desse CLP da Delta, as entradas digitais dele rápida é a X0 e a X1. No caso da entrada X0, se eu for usar um contador para detectar, para ler essa contagem rápida, eu vou usar o contador C235 e a X1 tem que ser o C236. Ou seja, se você ligou o seu sensor no X2, X3, ele não serve, não utiliza, não serve para ser usado com um contador rápido. Contador rápido do DCLP é o X0 e o X1, ok? Então nós vamos fazer uma aplicação ali, mostrando com o motor conectado a um sensor, a gente fez um arranjo ali na bancada, para mostrar para vocês a diferença de você usar um sensor, um sensor para detectar rápido e usar no programa um contador normal. Você vai ver que não funciona, você tem que usar um contador rápido, ok? Então vamos para a prática. Então pessoal, a gente fez um arranjo aqui, né? A gente colocou aqui um motor, colocamos uma ponta dele, uma barra de ferro aqui, e vai toda vez que ele girar o motor, vai passar na frente do sensor e o sensor vai detectar. Esse sensor está ligado aqui à entrada X0, que é esse cabinho preto aqui, e a entrada X0 do CLP, ok? Que é a nossa entrada, tanto para a entrada comum, quanto para a entrada rápida. Esse motor a gente colocou em versão de frequência para a gente trabalhar um pouco a velocidade dele. Eu coloquei aqui uma velocidade de 20 Hz, porque os pulsos vão ser bem rápidos, ok? Então eu vou fazer a demonstração para vocês, com o motor, eu vou girar aqui para vocês verem como é que fica. Eu vou apertar o ligo aqui, olha ele está girando, ok? Então nós vamos detectar esse pulso, esse pulso é um pulso rápido, ok? Beleza, vamos lá, vamos fazer o programa. Então pessoal, eu vou fazer o programinha aqui utilizando o contador normal. Vamos colocar aqui um contato normal aberto. E vou colocar aqui um contador. O contador é o CNT, né? Eu posso digitar CNT aqui que ele já aparece para mim. Então eu vou usar um contador aqui comum, vou chamar aqui de C1, por exemplo. E vou colocar para contar até 10 mil pulsos, ok? E a minha entrada física está ligada, é a X0, ok? Então beleza, o programa está pronto. Vou descarregar lá no CLP. A parte de comunicação, configuração, até chegar aqui, gente, isso aí você só assistir, quem não sabe, é só assistir as videoaulas antigas, anteriores aí. Eu vou zerar esse contador aqui, porque ele não estava zerado. Eu vou colocar um, forcei um valor nele aqui para zero. Ok, eu vou ligar, vou marcar com um cronômetro aqui, gente. É a entrada X0, eu vou ligar o inversor para rodar o motor e vou marcar 10 segundos, vamos ver quantos pulsos que ele vai dar, tá? Então eu vou acionar aqui o liga. E iniciei aqui os 10 segundos. Ele está contando, pode ver que quando a frequência ficou muito rápida, o sensor detecta, porém ele não, 9 segundos, 10 segundos. Parei. Olha, enquanto a frequência está mais baixa, ele consegue detectar, ok? Então, você viu, ele deu vários pulsos e ele detectou apenas 33 pulsos em 10 segundos. Vou parar aqui agora e vou mudar agora, colocar o contador rápido. Quando eu uso o contador rápido, eu não preciso de colocar aqui o X0. Ele já entende que se eu usar o C235, ele já entende que a entrada rápida vai ser a entrada X0. Então eu coloquei 235 e o contador, ele é um contador de 32 bits. Você tem que colocar um D aqui de Double Word, né? Vou tirar esse CNT base e vai ficar aqui, ó. CNT, 235. E aqui eu tenho que colocar um bit, né? O CLP da Delta existe, que você coloca um bit, um sempre 1, por exemplo, que é o M1000. Ok, vou descarregar agora lá no CLP o contador rápido. Pronto. Só de eu usar C235, a gente entende que a entrada é X0 que corresponde a ele. Se eu for usar a entrada X1, eu vou usar o C236. Então eu vou mudar aqui para 0, zerei o contador. Beleza. Agora eu vou ligar de novo o motor e vou colocar aqui 10 segundos também. Atenção, vamos lá. Liguei. Está marcando aqui, ó. 7, 8, 9, 10. Você pode ver que ele leu 215 pulsos. Então, como você pode perceber, o contador rápido, diferente do contador comum, consegue detectar todos os pulsos de alta velocidade. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, que é importante para a gente. Aproveite e faça seu comentário, sugira alguns vídeos que vamos fazer para vocês. Obrigado. 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 E aí